Um pouco antes de Jesus ir para Jerusalém para sua morte e ressurreição, ele deixou a Galiléia e foi ao norte para a área de Cesareia de Filipe. Seu outro nome na antiguidade era Panias, porque este local é devotado à adoração do Deus Pan. O Deus Pan era aquele que é metade bode e metade homem. Este é um enorme centro de adoração pagã, talvez o maior no Israel antigo. Bem lá no fundo, existe um templo para enterrar os restos dos bodes sacrificados aqui. Próximo dele, um templo dedicado à deusa Neméfis, a deusa da vingança. Logo depois, temos o templo de Zeus. E finalmente aqui, perto da grande gruta de Pan, está o templo a Pan e as ninfas. No fim dessa área de adoração e templos, há uma grande gruta e ali estaria a imagem do Deus. Este local é o Santuário Pagão do Norte. Certamente essa é uma área que os judeus não frequentavam. Uma área onde os deuses pagãos eram adorados, onde sacrifícios eram oferecidos a eles. Depois dos sacrifícios, os porcos eram jogados dentro das cavernas. Sem dúvida, aqui era um centro de adoração pagã. E certamente, os apóstolos não entendiam por que estavam vindo a este lugar. Mas grandes e importantes ensinamentos aconteceram aqui. Pela primeira vez, Jesus se revela abertamente como o Messias, bem aqui, nesta área pagã. É interessante notar que nós estamos de pé sob as ruínas e o pó desta religião pagã. Este era um centro de adoração ao Deus Pan. Dois mil anos depois, não há adoração pagã por aqui. E enquanto eu falo, um culto a Deus está acontecendo e pessoas estão sendo batizadas no rio. Cristianismo está em toda parte e a igreja segue em frente. Enquanto estava neste centro de sacrifício pagão, Jesus fez uma pergunta muito importante aos seus seguidores. Talvez a mais importante que alguém jamais perguntou. Você vai saber qual a seguir. Legenda Adriana Zanotto